Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Gente, como vocês viram aí no vídeo anterior, já chegamos E agora a gente tá indo ali no centro comprar algumas coisas, né, que a gente precisa Porque tem que limpar o bumbum com lenço, eu não trouxe Alguns costumes que a gente tem lá em casa, que quando a gente vai na casa das outras pessoas não tem, né? A gente leva esse costume, né? É, como por exemplo... A bucha A bucha, se esfregar A bucha, toda vez que a gente vai na casa de alguém, a gente fala Gente, a gente só se esfrega com bucha Por consequência as pessoas começam a se esfregar com bucha Vou mostrar pra vocês, aproveitar Gente, essas casinhas aí, ó, custou 200 mil reais cada Olha que coisa mais linda do mundo, ó Aí tem um quintal lá no fundo ainda, bonitona, né? Bonitinha Se lá em São Paulo desse pra comprar, eu comprava Mas 200 mil lá não dá pra comprar uma casinha assim, não Não tem dinheiro, então fica só na vontade Mas é bonito, né, velho? É bonitinha É, pô, muito E aí a gente vai lá no centro agora comprar umas coisas Que a gente precisa muito E aí eu vou mostrando pra vocês o que a gente vai fazer hoje Que não vai ser nada muito interessante E aí eu vou mostrando pra vocês mais, tá bom? Mas primeiramente, como é que você tá se sentindo olhando isso? Tipo, nossa, voltamos Voltamos não, né? Vinhemos novamente Veio visitar É Ah, velho, é uma sensação muito estranha Porque antes a gente não tinha condições de ir embora Hoje a gente veio visitar porque tem condição pra vir visitar Então, tipo, é uma sensação muito estranha É muito Agora que tá de dia, porque a gente chegou muita noite, né? A gente estava cansado da viagem, saturado Mas agora eu vendo de dia, meu, passou um filme na minha cabeça E não mudou nada Não mudou nada Eu lembro, tipo, a gente vindo aqui de moto Voltando da igreja É Que a gente ia muito pra igreja aqui Então É muito Passa um filme, assim Eu lembro muito quando eu passava de moto com o Kaique aqui Não mudou nada Só tem mais algumas casas E as casas são desse nível que eu mostrei pra vocês, ó Com o mesmo preço da onde a gente mora Sim Só que o padrão é muito diferente Então eu acho muito bonito isso aqui da cidade Passava tanto por esse caminho de moto Nossa É Ó, vou mostrar pra vocês Onde a gente sempre cogitava comprar essa casinha pra gente Só que era muito caro E até hoje continua sendo caro Sim Só que a gente, tipo, falava Nossa, tá vendendo, tá vendendo É, nessas mesmo Ó lá, gente A gente sempre cogitava comprar, tipo, essa casinha aqui, ó Que elas são conjugadas Só que são muito bonitinhas, ó São Não tá vendendo ainda E não é tão grandona Não A gente não tinha condições Essas casinhas aqui também, ó A gente achava muito linda Essas aqui, ó Essas casinhas aqui, ó Olha que gracinha As casinhas muito lindas, velho Eu tinha que... Eu tinha um monte de vontade de ter uma casinha arrumadinha assim, ó Essa aqui, lembra que eu tava construindo? Nossa, não tinha essas aqui, ó Não, eu tava construindo Nossa, a gente passava muito aqui Muito, 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 muito De moto Nossa, era uma situação assim Nossa Nossa, me faz lembrar muitas dores Muito choro Assim, é bonito Só que pra gente já não era bonito porque... A nossa realidade É normal, né? Vira a sua realidade Aquela aparência da cidade Sim Tipo, agora quem chega de fora, olha assim e fala Nossa, que bonito, arrumadinho e tal Tudo plano Tudo plano, né? Que aqui é tudo plano Tem essa subida, descida, né? Chegamos aqui no centro E aqui tem um lugar Que eu vou mostrar pra vocês Onde eu já trabalhei É um dos lugares que eu já trabalhei Que eu já trabalhei aqui em dois lugares Gente, eu tava falando pra vocês Eu já trabalhei naquela loja ali, ó Giovana, né, Kaique? É, é a Giovana Vixe, aí eu vim buscar você de moto aí direto Sim, eu já trabalhei ali Aí, quando a gente passar em outro lugar Que é perto de onde eu trabalhava Que foi em outro lugar Eu mostro pra vocês também Onde eu já trabalhei aqui, tá? Nada, eu vou entrando na loja Com esses pais de mim Oi, rapaz, eu ia pedir ajuda pro Kaique Que o Kaique comprou Mas não me deu na sacolinha Eu vou entrar ali na magazine Pra achar que eu roubei É sério, pô Eu vou falar o quê? Eu já tenho que entrar falando que comprei com os fãs Não, não precisa Você já tá entrando com o pai Não, pô, se tiver igual aí Tem não, tem não Aí vai um pouco de tudo Já cheguei aqui Vou pegar algumas coisas que precisa Pra poder ir adiantando, né Pegar um lencinho umedecido Pra poder limpar o bumbum Tá aqui até Vou ver um shampoo e um condicionador Kaique foi ali Resolver umas coisas E aí, enquanto o Kaique vai ali resolver as coisas dele Eu vou aqui fazendo as minhas Tô vendo aqui um shampoo pra mim Quero testar uns diferentes, sabe? Ah, eu tô vendo aqui Eu nunca usei seda, gente Será que seda é bom? Eu tô aqui olhando, ó Peguei aqui já o lenço Tô vendo seda Será que é bom? Queria testar, sabe? Pra ver Gente, eu vi aqui uns brinquedinhos tão bonitinhos Aí eu lembrei da Gui Gui Mas ela é carinha, viu? Gente, 90 reais não dá não, pô Não, vida Só ela morder tem que ser os mais simples Aqui, ó Jesus, garoto Maria, tá doida Quanto que é? 100 conto, tá doida 100 conto, tá doida É, boca de ouro, é Ah, você não trouxe brinquedinho pra ela? É que você sabe que eu tenho a mania, né? De sempre comprar um brinquedinho Não pode, leva a boneca Que fala com ela Pra ela ficar conversando Olha, gente Que eu peguei lenço umedecido Shampoo Vou testar o shampoo da seda E uns Sabonetezinhos Bora? Vamos Mas ainda tem umas coisas ainda pra resolver É, tem que faltar bucha Falta bucha E eu falei pra sua mãe que eu ia comprar um coador de café Porque o coador de café dela tá uma catástrofe Vamos lá, então, no mercado Vamos Tô aqui Tentando acompanhar a correria do Caí Caí que anda rápido, viu? Olha o chinelinho Olha o chinelinho dele Nem cabe A gente já comprou as coisas que tinham pra comprar Ainda falta ainda um coador de café Porque eu falei pra minha sogra que ia comprar Porque o dela tá terror Comprar bucha Porque não tinha bucha de lavar corpo aqui Aí tamo indo lá no mercado agora Aí tem um negócio ainda pra resolver dele Chegamos Vamos lá resolver as coisas que é que precisava Agora a gente tá indo ali no mercado Pra comprar o que precisa Agora o rumo é achar uma buchinha Essa aqui é tipo chuchu Não é chuchu? Que tinha na roça É outro nome, vai chato E a gente arrancava lá da roça mesmo E tava rolando, sério Então leva essa aí O que mais? Coador de café da sua mãe Boa, vai lá Aqui tem de todo tipo Tem do básico Esse daí é aquele tipo balde mesmo Não, esse aqui é fazer café pra empresa Olha o que tá Vai chover a caixa d'água Leva esse Um basiquinho, né? É, um basiquinho pra sua mãe Esse aqui, né? É Não, esse aqui é melhor Porque esse aqui vai ficando nojento, né? Sim, fica mesmo, fica preto Gente, tô aqui Tomei um banho Tô aqui, ó Eu não caí que saí do computador pra ele jantar Tomei ele pra ir comer comigo Tô com dor Aí eu deixei Aí vai ver, eu vou ir deitar Porque não tem o que fazer Porque o seu dente do ciso tá nascendo Tô vendo É, quando o dente do ciso começa a nascer Você fica sem paciência nenhuma, velho Pô, a vontade é tipo de De dar um bobo no meu computador, sabe? Boa Você fica muito agunhada Sim Aí eu falei pra ele Ó, eu vou deitar, viu? Porque eu não tenho o que fazer Minha sogra desceu lá embaixo com o Mará Com o meu sogro Minha cunhada foi pra igreja com o namorado Aí eu fiquei ali na sala assim, ó Neguinha tá dormindo Ela tá pra fora Aí que eu fiquei no computador Eu falei, cara, eu vou ir Eu vou ir deitar Aí ele, não, pô, vai não Falei, então você vai comer Pra mim fazer companhia Eu vou comer, vamos lá Vamos Vamos Eu vou deitar, não tem o que fazer Nossa, eu tô... Cada hora é uma coisa Sua mãe e nem o Mará vai jantar Eles não jantam? Não Por quê? Ele não E quer emagrecer? Eu acho que sim E ele fez só pra nós? Carol também A Carol já saiu? Já fui pra igreja Eita pochinha Gente, vocês não tem noção Ah, isso daqui foi o almoço, né? Que nós comemos É, arroz, feijão e carninha com mandioca Gente, vocês não tem noção do silêncio que é aqui Aqui, velho Cara, o barulho ele não acorda, não Aqui é um dia todinho nessa paz aqui, ó O único barulho que faz É o que você mesmo faz na casa Conversando Bater panela Gente, pra vocês terem noção A meguinha já tá dormindo, ó Ela não tá nem aqui com a gente Por isso que eu falei pro Caí Caí, que eu vou deitar ela aqui, ó, gente Não, mas do jeito que você tá agindo Parece que já é, tipo... Não, e é seis e pouco ainda Mas do jeito que você tá agindo Parece que é meia noite Tipo, vou deitar Olhei E seis e pouco Nem casa é Cinco horas da manhã Não, mentira As duas horas da manhã Tá lá, achei o Big Brother Eu acho que Porque a cidade é muito movimentada Você fica elétrico Você fica carro, moto Aqui não, aqui é tipo... Aqui é muito sossegado E dá a sensação de ser tão sossegada Da vontade de falar Ah, agora é hora de dormir É, o silêncio Nossa, mas dentro do céu Lá, cima da manhã Doidizão Que doidizão Tô que nem meguinha Querendo deitar Não, amor Pode deitar agora mesmo Eu vou fazer o que? Ficar reão pra tudo? Não, vai deitar vídeo Ah, não Pô, tem que trabalhar, mãe Já trabalhei Eu também trabalhei Ó o papazinho do Kaique Tô comendo um pouco, velho Pra eu tentar doente Não, e o Kaique hoje no almoço Fez uma propaganda do meu feijão Que eu fiquei até sem graça Você vai ter que fazer feijão É que a gente tava falando Dos pontos fortes de cada pessoa, né? Foi Tipo, fulano da família Tal coisa que a pessoa faz é incrível Fulano não sei o que Aí chegou a Tainá E eu tive que falar do feijão dela, né? Aí foi, tá, feijão... Não, sabe qual é o pior? Que ele falou assim, gente Ninguém faz um feijão que nem o da Tainá Eu não conheço Eu fiquei, tipo... Eu vou mostrar pra vocês a cara que eu vi Gente, eu fiquei assim, ó Ele não Eu nunca comi E eu fiquei assim, ó Kaique não... Na verdade, você fez um feijão maravilhoso Eu quase falei Kaique não faz isso Aí chegou e falei até na mesa Porque senão Eu vou inventar de fazer ideia Uma vez ele falou sobre a lasanha Foi no Lucas, né? Que você falou da lasanha Não, a Tainá tem que fazer uma lasanha Você fez? Eu fiz Eu tive que fazer a lasanha Porque ele fez a mesma coisa aqui com o feijão Aí eu fiquei tipo Meu Deus do céu Aí dá errado Ó Vou falar as coisas que a Tainá Fica incrível Panqueca Lasanha Joganoff Escondidinho de carne O feijão E o feijão Kaique janta esse pratão Minha sogra só no pãozinho Café com de queijo Café de rico E é isso, gente Esse foi o meu dia aqui Como está sendo a rotina Mostrando mais pra vocês Um beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau